Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Supostamente nos últimos dias você já deve ter visto um vídeo desse garoto em algum lugar E você sabe também que apelido dele se chama Menor Nico Mas você sabe qual é o nome verdadeiro dele? E você sabe de qual cidade é que ele é? E se depois da internet a vida dele mudou em alguma coisa? Se você não sabe nada disso, fique no vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vieta e vamos ao vídeo! Fala minha rapaziada, antes de começar o vídeo eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra vocês O meu amigo Djalma Cardoso, que ele acabou de lançar um videoclipe novo de sua carreira O videoclipe está super top, uma super produção, a música muito linda Com certeza você vai gostar demais, então vou deixar um recadinho dele aqui pra vocês Fala galera, eu sou o Zaka Santos, compositor e produtor musical Eu quero falar pra você de uma música que está bombando nas redes sociais A música Princesa e o Plebeu do Cardoso Isso mesmo, se você ainda não curtiu, vai lá e curte Vai lá no canal dele também, se inscreva, ativa as notificações Porque tem coisa nova chegando aí, viu galera Então ó, curta um pedacinho da música pra vocês verem, olha Então rapaziada, como vocês viram aí, a música dele é muito top Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês passarem lá e poder conferir também Se inscrevam no canal dele lá, porque tá muito top Então vamos lá ao vídeo de Menonico Nos últimos tempos, um garoto vem chamando a atenção nas redes sociais Com seus vídeos bastante humorados, algo nunca visto antes na internet No seu perfil oficial no Instagram, ele já contabiliza com mais de 1 milhão de seguidores E os seus vídeos cada dia mais estão bombando, pegando milhões de visualizações Com certeza você já viu um vídeo dele no WhatsApp, no status, em algum grupo No Instagram, no Facebook, em todos os lugares praticamente que você anda aí nas redes sociais Você vai ver Menonico Menonico não, para vocês que não conhecem, o nome verdadeiro dele é Valmir Ele é lá da cidade de Antônio Cardoso, na Bahia Mas para quem vê, Menonico hoje com seu perfil oficial no Instagram Com mais de 1 milhão de seguidores Não sabe da metade que ele passou anteriormente Anteriormente, logo quando ele começou a postar os seus vídeos nas redes sociais Também para vocês que não sabem, o primeiro vídeo dele assim, a viralizar E as pessoas passarem a conhecer ele Foi ele cantando a música Litrão Então, se vocês não viram, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês Vejam Pois é rapaziada, foi esse vídeo aí que viralizou de Menonico E como eu falei anteriormente, para vocês que vê, ele hoje com seu Instagram Com mais de 1 milhão de seguidores, não sabe quase da metade do que ele passou lá atrás Anteriormente, logo quando ele começou a postar os seus vídeos nas redes sociais Como eu falei anteriormente Lá no seu Instagram, ele tinha em torno de 25 a 28 mil seguidores Quando o seu perfil foi hackeado Uma das piores coisas que aconteceu aí na vida de Menonico Desde quando ele começou aí nas redes sociais Como vocês sabem, para você conseguir esse número de 28 mil seguidores é muito difícil E logo no início, quando ele estava começando Teve um abençoado aí que foi lá e fez isso Com certeza Menonico deve ter ficado muito triste Até que ele criou esse novo perfil no Instagram E contou com a ajuda de Menor Erikson e Júnior Afinal, eles até postaram um vídeo lá nas redes sociais Fazendo uma visita a Menonico Se você não viu, eu vou mostrar para vocês um vídeo assim Bastante humilde, chama bastante atenção E deixa assim a gente até meio triste ao ver esse vídeo Veja o vídeo Aqui alegre, feliz Falei com ele, não fique triste não, viu papá E seu canal vai votar O seu Instagram vai votar, não vai somar grandão Nós é onda maluca, desassombrada Então pelo certo, vamos ver a sua casa? Vamos Vamos ver O lalau O lalau Perguntar a ele o que é que ele queria de presente E o dono de uma chácara próximo à casa dele Perguntou Você quer o que Menonico de presente? Eu quero que você dê um trabalho ao meu pai E o pai dele, galera, está tirando uma diária lá E hoje a gente veio aqui visitar esse pivete Que ele merece, rapaz O lalau Tá aí, mas a gente vai chegar A gente vai dar tudo certo, no nome de Jesus Aqui dormem quantas pessoas, senhor? Achou, senhor E os meninos dormem aonde? Da boca, graças Você pode mostrar, gente? Galera, essa casa aqui é a casa que o Menonico mora, beleza? Aqui dorme e cinco É Aqui dorme e cinco pessoas, galera Quem tiver interesse de poder ajudar esse moleque Tamo junto Esse cara, esse menino que tá fazendo sucesso Juntos, porque, né? Juntos, sendo mais sócio, né? Com certeza Esse menino aqui Que o parceiro Aquela do litrão que você estourou Canta aí na parada do litrão A do litrão Você desce da minha boca Eu quero a do litrão Você quer adonçar comigo Vou descer até o chão Sozinha Você quer ser doba na terra Você tem alguma coisa a falar? Você pode falar Esse é o momento Pode falar pra aquela câmera ali Fica à vontade, meu parceiro Fica à vontade E minha família Pois é, rapaziada Foi esse vídeo aí que Menor Erikson e Júnior Foi lá na casa de Menonico E mostrou aí toda a sua família E mostrou também a casa dele Um vídeo muito humilde, cara E não só esse vídeo aí Dele cantando a música Litrão viralizou nas redes sociais Como outros vídeos também viralizaram Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês Para logo depois nós falarmos Que a vida dele mudou ou não mudou Vamos ver logo esses vídeos E aí galera Olha o rio aqui Os peixinhos Porra, eu estou solteiro A mulher me largou Não acho nem a mulher Arruma uma mulher aí para mim Hoje eu estou na bagaça Arruma aí, gente Eu estou solteiro Olha lá O meu amigo zapitado está tirando o litinho Tira o litinho aí, mozeco Hoje eu vou tomar Rulalau Rulalau Se quer que eu venha o leite É ver o leite Rulalau É o leitinho Põe o leitinho Frisquinho da hora Chapapança Vai melar o bigode É Uhulalau Chega aí O peixe de leite Uhulalau Calma aí, Nico Melo faz um bigode de leite Rulalau Olha aqui É o que o tio da hora Eita Ave Maria Bom dia galera Aqui está com o Abidonico Estou pegando os ovinhos aqui da galinha Pão Para eu almoçar As galinhas As galinhas estão tudo voltando Hein Olha para fazer uma farofinha tem umas quatro galinhas aqui, gente pois é, rapaziada, como vocês viram esses vídeos são muito engraçados mesmo, cara e não só Menonico está fazendo sucesso nas redes sociais tem outra parceira dele também que faz bastante sucesso e assim já está conseguindo também números surpreendentes nas redes sociais eu vou até deixar o Instagram dela também aqui aparecendo, caso algum de vocês queiram seguir que é a Lili Lili também, ela é muito humorada e ela junto com o Nico, cara é muito engraçado é aquele ditado, né a panela e a tampa assim, Menonico faz sucesso pra caramba mas quando ele faz o vídeo com o Lili sai muito melhor ainda eu acho que eu já sou fã número um porque eu não assisto o vídeo dele uma vez só eu assisto várias vezes, cara 10, 15 vezes só um vídeo porque eu acho muito, muito engraçado mesmo e de lá pra cá a vida de Menonico está mudando muito, cara muito, muito, muito uma cena que chamou bastante atenção nas redes sociais e foi bastante compartilhada pelas pessoas tanto no Instagram como lá no Facebook foi uma foto ele, seu pai e sua mãe lá com a cesta básica ele deixou assim uma legenda super importante e as pessoas resolveram compartilhar bastante eu vou deixar essa foto aqui pra vocês pois é rapaziada essa foto aí foi bastante compartilhada porque Menonico é um assim ele vem de uma família muito humilde como vocês viram lá no vídeo anterior que eu deixei Menor Eriks lá mostrando a casa dele vocês perceberam mesmo que ele é bem humilde outra foto também que chamou bastante atenção das pessoas foi ele lá comprando um fogão e dando de presente a sua mãe também ele comprou na televisão, cara então isso assim tá chamando bastante atenção nas redes sociais e as pessoas resolveram de fato ajudar ele porque aparentemente o que parece é que Menonico precisa muito da ajuda das pessoas, cara e assim ele é uma pessoa muito humilde a Rochadeira também já entrou nesse clima aí de Menonico Turma do Pinhão lançou uma música com ele e assim no WhatsApp ou no meu WhatsApp pessoal sabe que eu posto esse vídeo constantemente no meu status porque eu gosto muito eu vou deixar um pouco desse vídeo aqui pra vocês verem aí Nico tô aqui de volta como está você? de boa agora vou ver os matinhos como está o que? as galera tá toda voando pois é rapaziada muito top mesmo muito top esse vídeo e assim eu só desejo ao Menonico e a Lili e todos os seus familiares muito sucesso e que de fato ele consiga mudar a vida de todas as pessoas que lhe cercam porque assim ele é um cara assim muito humilde como nós todo mundo que acompanha ele sabe que ele vem de uma família muito humilde e ele merece todo o sucesso do mundo todo o sucesso mesmo e eu torço muito por ele e se vocês quiserem acompanhar o Menonico eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês passarem lá e conferir bom gente o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou é só deixar o seu like se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações